Salve aí quebrada, muito boa noite, quem tá falando aqui é TH e hoje nós vamos falar de uma parada que é o seguinte Você já jogou Mortal Kombat que eu tô ligado, e muitas vezes você já acompanhou os vídeos aqui com a gente E aí você lembrou dos Fatalities que você fazia no Super Nintendo E isso daqui é mais ou menos quase parecido igual Hoje nós separamos pra vocês 10 Fatalities de 2020 Mano, rima top, tá ligado? Ó, na contagem tudo certinho Então meu amigo, se você gosta de ver os nossos vídeos, já desce aquele like aqui Muito obrigado aí pela presença de você E se você quer receber um salve, fica aí com nós até o final e comenta aqui que vai dar tudo certo Beleza? Bora de vídeo Demorou, eu vou te batendo e eu tô na pista Batindo em você e no cantinho tudo perdeu Não deixe pro capixaba o que é pro paulista O que é pro paulista, meu mano? Sabe que nós em praça, deixa pro capixaba o que é pro paulista Quanto nacional São Paulo tem na casa? Sabe que nós tem a massa? Quer ganhar o nacional pra São Paulo é melhor que o de pro capixaba Quantos nacional São Paulo tem? Tem um, porque o futuro eu já vi Realmente não tem nacional, mas quantos prado você viu por aí? Agora já! Eu vou acabar contigo agora, você ficou falando muito mais Você tá ligado que você vai triste ir embora Eu não falei porra nenhuma no Espírito Santo Não fica metendo rima louca Sujeito homem tem que assumir o que faz Então seja sujeito homem e não põe palavra na minha boca Eu tava começando o primeiro verso, cê disse Que ia me amassar, que cê ia vimpar Mas eu te coloquei no seu lugar como vice Sabe por que, seu vacilão? Eu vou te falar que cê vai fazendo acontecer Fez a carinha, vai meter marrinha Quem bateu no prado foi o Neo Nunca vai ser você! Nunca vai ser você! Mas falar tudo isso não é só retratar Você é aranha, mano, pode crer Eu sou um homem que te pisa sem querer Mas eu tô pra te falar Que você é um pato Depois não grita quando senti a pontada no seu sapato Faz meu paca Eu sou pato Você é pata Você é opaca Você é maca Eu sou a faca Você é uma maca Eu sou uma faca Mas pode pá Cinco patinhos, cê não volta de lá Eu sou o nosso final Que acaba contigo Ou a cara do débil mental Mas eu rimo sem receio Eu fui dar um rolê Você ficou com a mamãe Que era o patinho feio Eu sou ruim Se você sofreia o bullying Não sofreia o bullying Entende, moleque? Só de um patinho feio Aprendeu a fazer rap Cuidado com isso aí Porque ontem eu era feio Hoje eu sou MC Ah, para com isso No verso O Aleno Caterdes A gente saindo na porrada E você ganhando dinheiro Fazendo seu react Aê Aí, na moral Verso desmonta Hoje, meu mano Minha batalha pagou tuas contas Ah, faz favor, amigão Efaios, tá de brincadeira Quer falar pro Prado o que? Ele passou a roubar do seu hipócrita Você faz isso toda quinta-feira Tá falando aqui E agora eu consegui falar Falando do meu aliado Aê, não Vamos lá, poiviana Vamos lá Aê Mais uma rima, mais uma rima Quem falou do meu aliado Ai, tá virei no meu trabalho Blá, blá, blá Tô falando do seu aliado Você estava brigando Seu vira-casaca do caralho Aê 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 Eu tô corretando Toda que Eu tô malucado Porque você pode ouvir Tênue, 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 tênue Tá malucado Quem mandou você parar o bagulho? Calma Uou, 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 uou Se só não adianta Porque mesmo assim dá pra mandar uma rima boa Porque você sabe, meu mano Eu realmente gravei o react Da rima que o paião te amassa E o dinheiro que deu lá Não dá nem pra pagar meu UB de volta pra casa Uou, 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 uou Ah, 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 ah Ah, ah, ah Dá tranqilo então Faça o improvisação Se não dá pra pagar teu UB Vai atrás do caminhão Arrastando a cara do chão Aê Eu falo aqui pra chão na aldeia, vou além, como foi? Tu parece um próprio, vinte e meia Demorou, mas cê tá ligado, que rimando vocês tão à toa Falou que eu fui fazer um show na aldeia e no meu show só colou umas vinte pessoas Pra mim como, tá ótimo, de bom tamanho, porque esse que é o movimento Essas vinte pessoas tem um por cento do sonho do Prado, que é duzento por cento do seu talento Charles Bronson, cê tá de tiração, até agora testa o Bob, cê é minha inspiração Mas o bagulho aqui tá sério, eu mando sem segredo, quantas milhões de visualizações você usou pra dar implante no seu cabelo Isso daqui nós não conta, aqui no sapatinho E quantas visualizações cê teve e ganhou a chupeta do Claudinho Ator, MC, e também camelô, eu sou também torcedor, e ator de filme pulou Aí gente, mais um que manjou a minha fica duro Eu falei que eu honra aqui meu pulmão, mas cê até falou que cê não tinha coração Até cê pagou de pai, eu entendi aqui, irmão Mas tá tudo bem, a fé de Daniel tá aqui Eu tô na cova com os leões, mas nenhum pode me atingir Demorou, só que esse que é o problema Sem maldade você fica aqui nesse dilema A meta não é te atingir, é acabar com o sistema Vermes e leões e bem no mesmo ecossistema Mas eu vim da selva de pedra, cê tem que respeitar Porque nessa selva eu sou o leão de Judá Parceiro é o pique planeta dos macacos, César em missão de paz Gorila saiu da jaula e libertou o soldado de paz Eu vi vários em pegar o pé e se ferrar na periferia Onde o leão de Judá vira hiena de Judaria Tá entendendo, fruta? Isso tu cria Até porque nós te faz o papo, periferia Olha só que eu mando na concentração Pra você entender, olha só que essa é minha missão Eu vou rir igual hiena, derramo meu suor Até porque quem rir por último sempre vai rir melhor Tem mais uma mano, olha só, esse vai entender Eu não usei decorada mano, você começou atacando O que que eu posso fazer? Tá ligado? Eu faço rima aqui, que já convém Olha só, faço o freestyle e você sai frustrado Sabe por que você tá reclamando mano? Porque dessa vez você não pode reclamar do jurado Eu posso reclamar de quem eu quiser Reclama só em mim Eu posso fazer a hora que eu quiser Eu reclamo do jurado Eu reclamo da minha tia, da minha mãe, do meu vizinho Do meu cunhado, da minha mulher Eu reclamo, reclamo Eu reclamo, reclamo, reclamo Eu reclamo, reclamo, reclamo Eu reclamo, reclamo, reclamo Você sentiu o aroma da revanche? Vamos ver como é que é, eu espero Sentir o cheirinho de revanche Eu senti o cheiro de um dois a zero Você falou que eu tô fazendo o meu cunhado Mas tá ligado que você se fudeu Você quer cantar de galo Mas não esquece que foi o meu trio que venceu E você fala demais, meu mano Sabe que eu sou fabuloso Pode gritar, legal que você ganha um round Mas o dinheiro tá aqui no meu bolso Seu dinheiro tá aí no seu bolso Vamos, passamos assim Hoje você não vai ter que reclamar Compre um jurado pra passar de mim Eu nem queria falar nada Mas eu não tenho culpa de ser teu amigo Infelizmente, sua cara é amassada Minha cara é amassada Mas eu não vejo tudo combinando De verde, branco e amarelo E pior, o seu dente que foi pra capoeira E tiraram com martelo Tá ligado, meu mano Fala aqui, eu te mando agora De repente, tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin O barulho que fez quando quebrou seu dente Eu tô dizendo esse branquinho amarelo Mato esse animal Que eu represento a barulhar o brasileiro E você é o exército do Senegal Eu nem queria falar mal Mas o estilo que você veio hoje, amigão Não tá nada legal Não tá nada legal, meu mano Mas sabe que você é geral bom Eu prefiro muito mais o Senegal Até porque o presidente de lá é melhor Eu fico pensando, meu mano Tá ligado, como é que você passa vergonha Não pro Senegal Pelo menos, eu nem queria falar mal Eu tô dizendo Que você já corre o perigo E você na trocação Isso é franga E trancamente, mano Você não aguenta comigo Verdade, não é fraca Mas fica tranquilão Vai buscar vaga na rua Fica tranquilo Combina essa casa Que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora nós meio tranquilo Porque nós chegamos de destroça Essa mansão até pode ser sua Só que a cultura é toda nossa E aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí